Bom pessoal, eu queria uma informação aí sobre o rebatimento elétrico dos espiros, do Azira, o Azira Club que estava perguntando, deixa eu só baixar aqui, sobre, estava com problema para chegar até o fim, eu não estava indo, então vamos aproveitar e vamos explicar aí, o motor está ligado, o Azirão, aqui o Gimo Penetril, aonde que eu aplico? Eu aplico nessas linhas aqui, aqui, um pouco aqui embaixo, um pouco aqui assim, aí eu pego e rebato eles, aí eu aplico aqui assim, ali assim, então, o meu tinha dado um problema desse aí também, deixa eu só botar aqui ele aqui, o meu tinha dado um problema esse sistema, também, aqui eu tirei os tapetes, eu passei uma água neles agora, lavei o carro também, então, ó, o WhatsApp apitando, monstro, então, deixa eu desligar ele aqui, ele não subiu o volante porque eu deixei no neutro, que se eu tivesse deixado o parking e o volante tinha subido, deixa eu desligar ele aqui, deixa eu desligar ele aqui, deixa eu pisar no, ó, o volante recolhe, isso é para quem tem Azira sabe como é, ó, o WhatsApp apitando, o meu funciona no, no, no controle remoto, aqui, se eu fechar, ele vai travar, mas não vai recolher os espelhos, então, tu apertou aqui, lá, os tapetes estão secando, lá, apertou aqui, ó, ele vai fechar tudo e já veio na concessionária, assim, do antigo dono, eu sou o segundo dono, ó, e aqui também tu pode abrir por aqui, daí, só que ele não vai abrir os espelhos, ó, vamos abrir por aqui, daí vai funcionar, ó, tem luz embaixo, e é isso aí, acabei de dar uma lavada nele agora, fiz um aplique aqui do atrás, preto, não vou mostrar a placa, Lincoln, sou apaixonado pelo Lincoln, novo continental 2017, tá perfeitamente lindo, e é isso aí, ó, carro cuidado pelo mecânico Diego Velocímetros, e também Coreia Motors, ou Coreia Parts, em Porto Alegre, Diego Velocímetros é em Canoas, Rio Grande do Sul, até tem que fazer uma troca de fluido, do radiador, troca da polia, correia poliveio, e as polias, e é isso aí.